Skincare simples, skincare normalzinha, mais make, é o que nós teremos hoje, tá? Uma makezinha também pro dia a dia, aquela coisa bem simples, bem básica. Tanto a skincare quanto a make. Então, minha amiga, como é que vocês estão? Preparados para mais um vídeo? Preparados para mais uma semana que está começando aqui nesse mundão, velho de Deus? Deixe like, se inscreve nesse canal e bora para essa rotina, né? Skincare mais maquiagem. É o que geralmente, gente, eu faço sempre, tá? Durante o dia, parece cedo. Vou começar o meu dia. Eu lavei o meu rosto com aquele sabonete água de arroz da abelha rainha, que eu adoro. Vou passar o meu fluido de vitamina C, né? Também da abelha rainha. E o que eu vou fazer com vocês aqui é que eu faço todos os dias pra começar o dia. Principalmente se é um dia que eu vou pra rua, se é um dia que eu vou sair, sabe? Igual hoje é feriado e é segunda-feira. Feriado assim é feriado. Hoje e amanhã, gente? Eu nem sei. Eu sei que assim, emenda, né? Mas eu não tenho feriado, né, gente? Eu não tenho feriado. Então eu tô aqui, ó, mas eu vou ter que sair já já. Vou ter que ir lá pro estúdio. Depois eu vou ter que dar uma passadinha lá no shopping. Então assim, é o dia que eu tenho pra resolver as coisas, né? Segunda-feira eu não atendo. Então é o dia que eu gravo vídeo, é o dia que eu tenho que sair. Aí eu faço essas maquiagens mais simplesinhas. Dá tanto pra eu gravar, se eu precisar gravar, dá pra eu sair também por aí, né? Vou ter aqui o meu fluido e vou agora colocar a minha vitamina C da Avon. Ó, essa daqui, que eu gosto muito. Como ela tá acabando, eu falei, ah, deixa eu usar ela. Ó, tem que ficar só na rapa, mas ainda tem produto aqui dentro. Consegui tirar a rapinha. Vou espalhar aqui pelo rosto. Eu amo essa vitamina C, inclusive, é um produto que eu uso nas minhas clientes também, na limpeza de pele. Eu coloco nelas. Mas eu dou de brinde, quem faz jato de plasma, eu dou de brinde, né? Porque é um tratamento também em casa. Então eu amo. Eu sempre tô usando muito essas vitaminas C da Avon. Ó, vou esperar dar uma sentadinha. Agora eu vou colocar o meu creme dia, que eu tô usando o Aclara também da Avon. Eu acho que diz quem quer aqui, a maioria é da Avon, né? Ó, tô usando o meu Aclara já tem umas duas, três semanas, quase um mês. Eu tô usando ele. Eu gosto muito dele, acho que é um creme que funciona muito, usando certinho, sabe? Usando certinho todos os dias. Ele é um creme que funciona. É um creme baratinho e que funciona. Por isso que tá aí há tantos anos, né? É um dos produtos pioneiros da senhorita Avon. Espalhei. Todos os produtos que eu vou colocando, gente, eu sempre espero sentar um pouquinho aí, uns dois minutinhos, sabe? Pra pele receber. Aí eu venho com o próximo produto. Vou esperar sentar também esse daqui. E por último, o protetor solar. O que eu tô usando essa semana é o invisível. É aquele spray que tem resenha aqui no canal, tá, gente? Gravei essa semana, então tá bem pertinho. Bom, deu três borrifadinhas. E já escolho por todo o rosto, inclusive aqui no olho, ó. Em tudo. Eu gostei desse protetor. De fato, ele é bem oleoso, né? As meninas não falam, o senhor achei ele tão oleoso. Ele é, gente, mas eu acho que ele tem textura de protetor mesmo. De qualquer protetor em creme que a gente for usar. O menos mal desse é que ele é invisível, ele é transparente mesmo. E aí não fica esbranquiçado, né? Ele também não esfarela. Ele não esfarela, ó. É bem mais fácil de aplicar. Então, assim, eu não vi tanta diferença na questão de oleosidade, de textura, né? Dos protetores tradicionais em creme, tá? Porque nenhum protetor vai ser mate, gente. Nenhum vai ser mate. Ó, fiz isso. Também vou esperar secar um pouquinho pra ele absorver. Enquanto isso, vamos já mostrando o que nós vamos usar no rosto. Hoje eu quero colocar esse daqui da Cronos, ó, da Natura. Tudo que eu usar da Natura aqui, gente, é pela Sentia Multimarca. Eu acho que tem uma lojinha muito boa, uma lojinha que vale a pena vocês conhecerem. Tem muita promoção na lojinha online da Cintia, tá aqui embaixo. Todos os produtos que for usar da Natura é de lá, tá? É um protetor com cor da Natura Cronos. A minha cor, acho que é a última, né? É médio escuro. Ela é um protetor que fica ainda um pouco claro na minha pele, mas aí dá pra ir arrumando com blush, né? Dá pra dar um jeitinho nele, tá? Esse daqui é o médio escuro. Eu coloco um tanto assim e espalho com a mão mesmo. E eu percebo, quando eu coloco ela, que ele também dá uma... Se adapta, sabe? Ao tom de pele. Eu gosto dele também por isso, porque ele se adapta ao tom de pele. Espalho tudo com a mão mesmo. Já espalhei tudo no rosto. Eu tô limpando aqui minha mão. E eu vou colocar um pó da Abelha Rainha, que ele também tem protetor solar, que é esse pó aqui, ó. Espera aí, deixa eu ir pra minha mão. Esse pó compacto, ó. Esse é vitamina E e também tem fator solar. Então eu vou colocar ele no rosto, mas pra dar uma seladinha. Ó. Não vou passar corretivo, tá? Não vou passar nada. É uma makezinha bem simples mesmo. E pro dia a dia. Uma coisa bem... Mais boas. E aí é bom que o pó, ele dá uma uniformizada a mais, né? No tom desse protetor com base, ó. Fica mais aí no tomzinho da minha pele. Ó. Vou passar um blush. Também vai ser o The Shani Colors, da Abelha Rainha. Gente, coisa bem básica. Olha como o blush já muda tudo, né, gente? Blush é vida. Acho que eu vou usar o blush até como sombra. Eu quero inventar. Tô falando de make básica, eu já quero colocar o blush como sombra. Ó, tem negócio de passar aqui no ossinho. Vem pra cá. Passa um pouquinho aqui no queixo. Deixa eu pegar um pincel. Peraí, pincelzinho. Vou pegar o blush que eu passei na bochecha e vou colocar aqui no côncavo, ó. Um produto, a gente faz duas, três coisas. Só um esfumadão mesmo, ó. Essa maquiagem é uma maquiagem que eu usava muito pra ir trabalhar. Quando eu trabalhava fora a empresa, né? Quando eu trabalhava em empresa, eu colhava atrasada, gente. Aí o blush eu fazia de sombra. Ou fazia o batom de blush. Atrasada, né, a gente tá inventando tudo. Ó, assim. Vou colocar um lápis na linha d'água, que é um lápis claro. Esse daqui, ó, da Abelha Índia, que eu sempre uso aqui com vocês, ó. Lápisinho na linha d'água. Pra fazer uma gracinha, eu trouxe aqui um lápis rosa. Também da Natura, ó. Ele é duo, na verdade, né? Rosa e preto. Tá sentindo, viu? Eu tenho um tempinho. Eu queria pôr aqui nesse cantinho, ó. Só um pouquinho aqui, ó. Só pra dar uma gracinha, sabe? Na nossa make de hoje, ó. Só assim. Tinha o azul aqui também, mas eu falei, ah, não. Vou de rosa. Vou fazer um esfumadinho aqui. Aqui no comecinho. Coisa não dá pra ver, né? Mas a intenção é essa mesmo. Vou passar um... Máscara de cílios em color na sobrancelha. Mais pra tirar o pó que tá nele. Pra deixar ele mais arrumadinho. A gente tá me sujando toda. Deixar ele mais arrumadinho, ó. Penteado, né? Minha sobrancelha tá em fase de crescimento, em fase de arrumação. Assim. De máscara de cílios, eu vou usar essa daqui da Nina Secrets, que eu adoro. Tô gostando muito dela. Tô gostando muito dela esse mês. Ó, o pincel dela é bem fininho assim. Eu vou passar ela e já volto, tá? Porque demora um pouquinho. Pronto, olha. Passei a máscara de cílios. E nos lábios, no olhos, eu vou passar um hidratante da abelha rainha. Aquele da Ultra Regenerador. Esse daqui, o branquinho, ó. Vou passar ele. Porque ele dá uma corzinha bonitinha na boca, sabe? Ele hidrata e deixa uma corzinha bem fofa, assim. Cor de boca mesmo, sabe? Vou passar ele. Ele vai ficando meio rosinha. Uma corzinha bem bonitinha. E essa é a minha make de todos os dias. Rotina facial de todos os dias. Deu a rotina dia. E uma makezinha pra passar o dia mais arrumadinho, né? Com a carinha mais bonitinha, mais saudável. E diz aí se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreve no canal, tá? Se você ainda não é inscrito. Eu sempre venho com esses videozinhos assim simples. Porque eu sei que tem muitas amigas meninas aqui no canal. Que ainda, ainda não sabem se maquiar assim muito bem. E amigas que gostam desse tipo de maquiagem, ó. Mais natural, mais dia a dia mesmo. Então, tô sempre postando aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, tá bom? No Instagram também. Tem várias dicas por lá. Fotos de maquiagem. Vídeos rapidinhos, né? De make dia a dia. Então, vai lá também, tá? Me segue. Deixa um coraçãozinho na última foto. E aí, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. A semana só está começando. Abençoada semana pra nós. Que Deus nos abençoe. Nos dê sabedoria, saúde, paz. Muito trabalho. Um beijo. Eu te espero aqui amanhã, minha amiga. Já vemos aqui novamente, tá? Te espero. Beijo e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.